Teresópolis, a 30 quilômetros de Goiânia, é famosa pelos doces e queijos vendidos às margens da BR-060, mas também é conhecida pela culinária nordestina. Hoje a dona Ivanilda vai nos ajudar a preparar a tapioca. É a primeira vez que ela ensina a receita, depois que venceu um câncer de mama. Por isso, um momento muito especial. No meu tratamento todinho eu cozinhei, eu mesma comia minha comida, não enjoei, graças a Deus. Assim, e estou até hoje fazendo minhas coisas. Os ingredientes são queijo mussarela ralado, coco ralado natural, tomate em rodelas, cebolas levemente refogadas, frango desfiado cozido, carne de sol já desfiada e cozida na panela de pressão, polvilho e água. Primeiro, vai molhando o polvilho e mexendo devagarzinho. Na medida que vai formando as bolinhas, vai separando. O ponto é esse. O ponto certo da massa. Isso, isso. Acrescentamos o sal. Não pode ser muito, porque os recheios já vêm temperados. Aí, misturamos tudo, amassando essas bolinhas e depois a gente passa tudo pela peneira. O preparo é simples. Com a frigideira já aquecida, peneiramos um pouco de massa. Quando ela adquirir consistência, é hora de virar. Tudo isso em fogo baixo. Agora, vem os recheios. Queijo, carne de sol e tomate. É só fechar e pronto. Tem também a tapioca de doce, feita com leite condensado e o coco fresco ralado. Tem vários recheios. Tem a de margarina. É um tipo de pão, né? Ele faz o papel de pão, não é isso? É uma base pra... aí você serve qualquer tipo de recheio. Pode ser com ovos também. Fica bom. Tem a de doce, pode... tem a de banana também. E é fácil, né? De fazer. Às vezes a pessoa tem o recheio. O difícil é molhar a massa, né? O segredo é a massa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.